Fala aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje, trajo vocês um vídeo explicando sobre a mecânica do décimo alien em Game 10 Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Depois de tanto pedirem, tá aí a nova intro, feita pelo lagarto gelado E lembrem de passar no canal dele que vai estar na descrição do vídeo Se vocês não passarem, irei reduzir todas as moléculas do seu corpo e pulverizá-las até não sobrar nada seu pra contar história Tenha um bom vídeo! E bem, se você não sabe, o décimo alien é um conceito especial do início de Game 10 Onde a décima transformação em ordem cronológica do Ben Ele teria uma posição especial e uma mecânica que o distinguiria bastante dos outros alienígenas Os exemplos desse fenômeno são o Fantasmático, que ele foi capaz de despertar uma consciência e também escapar de uma intriga Vai virar o vilão principal, que moveu todo o plot da terceira temporada do clássico Levando até mesmo ao escaneamento de novos aliens, que são os aliens do sistema Eno E em Força Alienígena temos o Alien X, que é uma criatura de imenso poder Mas que a princípio era incapaz de utilizar esse poder devido à falta da decisão entre múltiplas personalidades na sua mente Só que o que é que acontece, a partir da supremacia a gente perde esse conceito com o décimo alien não tendo nada de especial Mas se pudéssemos mudar isso, então vamos tentar expandir o conceito do décimo alien em cada série da quantidade original de Ben 10 Começando obviamente pelo início de tudo, o Ben 10 clássico Aqui nós temos o conceito do alien fantasmático, o seu doador genético, que é o Zizker Ele possui o poder de manifestar sua consciência, até mesmo através de um único fragmento de DNA Aí embora a maneira que o conceito do Zizker e o fantasmático já tenha sido legal por si só A gente pode expandir ele um pouquinho mais pra ficar mais interessante Então assim, a gente sabe que toda vez que o Ben se transforma no fantasmático A peça do lado do Zizker se torna cada vez mais clara Mas se a gente pudesse tornar essa manifestação mais evidente Através de uma mecânica interessante que até mesmo geraria ótimos brinquedos pra bandar e produzir Ó, imagina assim, que embora no início o fantasmático apenas demonstrasse traços da peça do lado do Zizker Assim como acontece no próprio Canon Mas ao longo do tempo a sua atividade aumenta com o Ben acidentalmente Ele virando o fantasmático várias vezes mesmo quando não queria Até chegar ao ponto que a atividade se manifesta na forma de pedaços do fantasmático surgindo nos outros aliens É como uma forma de fusão gradativa De pouquinho em pouquinho, vários pedacinhos do fantasmático como espinhos, garros ou seus chintagos aparecendo nos aliens Que daria fruto a um brinquedo onde ele poderia se encaixar várias espécies do fantasmático Como o moleque do besta, por exemplo Toda essa manifestação iria chegar ao ponto do fantasmático começar a se manifestar mesmo com um nítrico desativado A forma de base do Ben, que eventualmente levaria a sua separação no final da segunda temporada Agora, indo mais a fundo nesse conceito Imagina assim a cena que o Zizker tenta possuir o Ben Só que ele é incapaz devido a proteção do Omnitrix, né? Parece que não consigo reunir as suas formas alienígenas Não importa, o tempo está ao meu lado Pronto, agora imagina que ele tivesse se transformado no bala de canhão nesse momento No alien que substituiu o fantasmático, o décimo primeiro alien Em vez de bloquear a possessão de ser algo do Omnitrix Nesse cenário, seria um poder do próprio bala de canhão As suas defesas iriam bloquear a intangibilidade do protoplasma, dos ectonuritas O alien mais defensivo teria essa defesa extra sobrenatural O que faria do alien que substituiu o fantasmático um ponto-chave para derrotá-lo É como se o Omnitrix estivesse identificado Ah, o problema, aqui é os esquerdos e mais manifestantes Eles bloqueiam o DNA com as habilidades necessárias para resolver esse problema Muito massa isso, né? Bom, chegando em força alienígena, a gente teria o Alien X mais aprofundado sobre as suas personalidades A inspiração para esse conceito seria o fato que os sábios celestiais nascem com a única mente Só que o que é que acontece? Elas se dividem quando ele vai amadurecendo Aí tendo em mente que apesar de seus enormes poderes Os sábios celestiais confirmadamente ainda são só formas de vida Que comem, reproduzem, envelhecem, evoluem e morrem Então a gente pode criar o conceito de que a sua mente fragmenta Por causa que as suas consciências mortais são incapazes de compreender A totalidade dos seus poderes imensos sobre a realidade sem se fragmentar Ou seja, quanto mais complexo o poder do sábio celestial, mais personalidades ele teria, entendeu? Quanto mais poder, mais fragmentações de personalidades, entendeu? Então no caso do Alien X, o Ben apenas precisava distorcer o tempo do local da represa Então apenas duas personalidades foram criadas, né? Porque foi uma coisa simples Agora no caso dele precisar ainda mais do poder do Alien X Mais personalidades iriam se manifestar dependendo da complexidade do poder inquisitado Destruir um planeta Reorganizar a ordem das estrelas da galáxia Reescrever a composição biológica de todas as criaturas do universo Mudar a natureza do próprio multiverso De como novas realidades nascem Cara, cada nível de poder iria criar mais subpotência da mente do Ben no Alien X E o Ben teria mais e mais consciência para discutir, cara Isso é uma confusão E se isso funcionaria super bem com o Ben maestrando o Alien X Ele ainda teria que convencer o Belo e Serena a dar o poder dele sobre o Alien X para ele Mas agora essa capacidade não iria ser todas as capacidades do Alien X Sempre teria um nível mais avançado que o Ben teria que maestrar A convencer outras personalidades, né? Dando um senso de progressão para o uso do Ben sobre o Alien X Agora em Supremacia Alienígena teria duas opções Poderia acontecer o mecanismo do décimo Alien Em um Alien normal ou no Alien Supremo Dos Ares Normais, a Supremacia seriam o 5 de Andrômeda Aí mais acelerado Camargo, Imbesouro, Diabrete E o Contratempo Contratempo seria o décimo Ares Especial O conceito deles seria o quê? Seria que os cronosapienos são formas de vida que espontaneamente são formadas por paradoxos temporais Por exemplo, o paradoxo nos diz que o Ion vem da realidade do universo de corrida contra o tempo Portanto, provavelmente seria o Ben daquela realidade transformada por poderes cronianos Aí nesse mesmo episódio, o episódio Ben 10.000 retorna O Ion também diz que ele ganharia imenso poder se ele pudesse absorver o Ben Prime com seus poderes Assim como fez com todos os outros Porém, existe algo que o impede o Ben Prime de ser incorporado pelo Ion Que é o Contratempo Contratempo O Contratempo é dado ao Ben pelo Ben Supremo Ele era o futuro do Ben Até os danos temporais serem muito graves Ele até mesmo lembrando daquela viagem no tempo O que significa que o Ben iria envelhecer para ser aquele Ben e voltar no tempo para ter aquelas memórias Cara, isso não está me deixando menos confuso Daí o Ben, ele tendo o Contratempo Ele se tornaria o Ben Supremo E voltaria no tempo onde ele usaria os poderes do Contratempo Para destruir as mãos do juiz final E dar o Contratempo para o Ben do passado Confuso, mas eu espero que vocês tenham entendido Viagem no Tempo, né galera? Ah, eu não sei Essa história de viagem no tempo me dá dor de cabeça Ou seja, o Contratempo é o loop fechado Não teve início nem fim Ele é um cenário de um paradoxo necessário Para impedir o Ion de absorver o Ben Prime Então a mecânica do Contratempo seria ser uma criatura de existência paradoxal Daí a segunda opção seria um Décimo Supremo O que não acontece até o Universo Já que o Supremo Assessor já tinha oito Supremos Nove se contaram com o Ben Supremo Daí esse Décimo Supremo seria um Arne que por algum motivo Ou teve seu processo de evolução prometido Ou ele teria que adentrar na própria simulação do Supremo Intrigo E tentar acessar essa transformação Passando por uma breve diferença do pior cenário possível Talvez ganhando mais consciência do poder dos Supremos E também seu sofrimento Algo relacionado a isso, entendeu galera? Agora vamos para o Homem Inverse O Homem Temos um Arne Especial Que é o Feedback O Feedback não é o Décimo Arne não Mas para ajustar Vamos fazer aqui que o Feedback seja a Décimo Arne Novo transformação Plano logicamente usado pelo Ben Claro, ainda teria que ter os Flashbacks Mas para o Ben do presente ele ser o Décimo Arne Daí a mecânica especial dele seria a recuperação de Arnes Porque a gente sabe que a Supremacia O Ben Supremo foi lá e desbloqueou Todos os Arnes que o Ben já tinha se transformado até aquele momento A intenção deles era usar os Arnes da Supremacia Porém isso nunca aconteceu Ele só apareceu na abertura mesmo Os demais Arnes retornaram em Omniverse Mesmo já tendo sido desbloqueados Pronto, pois aqui a gente vai colocar que A Supremacia e o Ben não tinham recuperado Esses Alienígenas E eles só iam recuperar a partir de Omniverse Também a gente vai colocar que alguns dos Arnes da Força Alienígena Também foram perdidos Pronto, vamos fazer assim No episódio que o Cromático Ele tentou absorver a energia da Máquina da Encantriz Tenha sido perdido de novo Beleza Aí também digamos que o Kevin Quando ele se tornou o Kevin Supremo Tenha destruído as chaves do Arne X Aí por esse motivo esse Arne foi bloqueado Também vamos criar a situação Que os Supremos escaparam do Supremo Nitrix Aí causou um dano Que fez com que o sistema temesse Essas formas de vida Aí trancou Todos os Arnes que tem Supremo Tem Fogo Fátil Não mostraram Friagem Eco Eco Bala de Canhão Entendeu? Todos os Arnes Aí com isso eles não poderiam ser Simplesmente recuperados Pelo Ben 10.000 Assim como o Feedback E nesse War If Que a gente está fazendo aqui O Ben teria perdido muitos Arnes E aí vem a mecânica do 10º Arne do Feedback Vamos dar a ele uma extensão Do seu poder de detectar As ondas eletromagnéticas Da mesma forma que ele pode receber Ele também poderia transmitir Essas ondas Transmitir suas memórias Com isso Na cena emocionante É que o Ben recupera o Feedback novamente Ele se lembra de todos os Arnes Que ele já perdeu Ele perceberia que seu primeiro Alien a ser perdido Foi recuperado Então transmitindo essas memórias E percepções Como ondas eletromagnéticas Ele poderia sobrescrever O sistema do Omnitrix Para então assim Desbloquear tudo Que ele já perdeu E recuperar todos os Alienígenas Dando assim O poder do Feedback Trazer de volta Arnes que não eram vistos Há muito tempo Entendeu Iria ter esse efeito Iria ser muito legal isso Agora lembrei Porque gostava tanto dele O Feedback é demais Iria dar uma importância Muito grande Dar o Feedback E é legal Porque o Feedback Significa retorno Então tipo Ah, isso é o retorno Dos Aliens Através do Feedback Entendeu Mano Muito massa Mas é isso Essa é a mecânica Do Despoir Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Se inscreve no canal Se você é membro Ative o sininho Falou E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau